Fala pessoal sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Milton Dantunes a gente vai falar sobre suspensão dos consignados por até 180 dias você não ouviu errado não tá 6 meses é possível Milton eu vou te provar que é possível sim vou te dar os detalhes então fica aqui comigo até o finalzinho desse vídeo para que você entenda e aproveite também já compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece que é aposentado que é pensionista e que não só tá comprometido aí até o pescoço com consignados mas pessoas que tenham outros tipos de dívida também que estão deixando você aí no sufoco principalmente nesse momento agora pessoal já é lei já está valendo e você vai entender aqui como é que você vai colocar isso em prática tirar do papel e colocar em prática essa possibilidade de suspensão do teu consignado aí até 180 dias tá bom vai te inscrevendo se você tá chegando aqui agora deixa o teu comentário responde para mim suspender o teu consignado hoje por até 180 dias iria te ajudar ou vai te ajudar porque eu tenho certeza que você vai fazer isso de acordo com a explicação e a orientação que a gente vai te dar aqui tá bom fica atento até o finalzinho desse vídeo para que você não perca nenhum detalhe e se for necessário repete o vídeo novamente para você possa entender que já tá valendo e que você pode sim suspender o seu consignado gente olha só você já ouviu falar sobre a lei do endividamento lei 14.181 pois essa lei já está valendo muita gente não sabe disso e é preciso que a gente traga essa orientação para você já que você merece se livrar dessas dívidas ou dos juros abusivos abusivos de muitas dívidas que você que é aposentado que é pensionista e mesmo que você não seja aposentado ou pensionista mas tá super endividado vem aqui a dica de ouro para você que acompanha o nosso canal Milton Dantunes então vai comentando aí vai espalhando esse vídeo tá pessoal gente essa semana eu bati aqui um papo muito interessante como a gente faz diariamente com os meus amigos Sandro e Felipe e a gente falava sobre a questão de uma lei que já entrou em vigor da qual a gente fez parte né da batalha para que ela fosse aprovada que é a lei do endividamento lei 14.181 e eu vou colocar aqui agora para vocês entenderem um vídeo onde a gente prova para você que já pode sim ser suspenso o teu consignado por até 180 dias então acompanha aqui as dúvidas você deixa aqui no comentário que a gente vai sanando aí ao longo dos dias para que você não fique com nenhuma dúvida tá já está sendo redigido por nós um documento onde a gente vai entregar para você e você vai direcionar esse documento aí para as pequenas causas tá na área onde você mora na sua região você vai procurar e você pode até se necessário embora não seja procurar ajuda de um defensor público sobre essa questão do fim das tuas dívidas do super endividamento acompanha esse vídeo agora que a gente explica para você nos mínimos detalhes respondendo ao pessoal que me perguntou a questão do cartão consignado da suspensão suspensão dos consignados já existe hoje uma lei que a lei 14.181 a gente participou efetivamente da elaboração e criação dessa lei foi um ano passado a gente tava lá a gente tava em Brasília no dia da votação e acompanhando exato foi colocado um texto lá dentro ele fala o seguinte presta atenção ó não é automático então a gente não bateu porque as pessoas ah mas se não for automático tem muita gente que quer tudo de mão beijada também tá então a lei foi aprovada o que que acontece com a lei 14.181 você vai pegar todas as suas dívidas e eles têm que demonstrar uma coisa que se chama mínimo existencial o que que é o mínimo existencial gente vamos lá quanto que tá a cesta básica hoje 1.209 quanto que tá o salário mínimo 1.212 quanto que tá o aluguel medicamento tudo isso então o que que você vai fazer você vai fazer você vai fazer um plano para o juiz ó juiz eu tenho 1.212 ó esse medicamento aqui não tem no SUS eu gasto 300 por mês olha juiz eu gasto x de aluguel senão vou morar na rua você vai fazer um plano mostrando para o juiz quanto você ganha e quanto você deve vai colocar todas as suas dívidas só não entra crédito rural e prestação da casa própria consignado entra 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 empréstimo pessoal entra em cartão consignado entra entra financiamento de veículo entra entra tudo cartão de crédito entra entra você vai fazer um plano e fala olha juiz eu ganho isso ou seja o que eu tenho aqui para pagar é esse valor aqui e eu quero dividir todas as dívidas em cinco anos e eu quero que eles me perdoem juros os multos porque eu tô super endividado é uma situação que vai me tirar o mínimo existencial ou seja entre a dignidade da pessoa humana e o pagamento de dívida a dignidade pesa mais o que que o juiz vai fazer ele mesmo vai fazer um plano marcar uma audiência de conciliação dessa primeira audiência você já pode chegar com a proposta cara essa lei foi muito boa você já pode chegar com a proposta e falar olha eu quero pagar daqui quatro meses eu preciso de um fogo de quatro meses para mim colocar em dia a contas básicas como energia como medicamento que eu tô devendo eu preciso de quatro meses o juiz pode dar então o juiz vai chamar todo mundo para o acordo e falar olha daqui quatro meses você começa a pagar então você faz um uma conciliação quem não quiser participar desse acordo o juiz de ofício vai marcar a judicialização esse cara que não quis participar então por exemplo eu tenho um banco que é do consignado o banco não apareceu e não quis fazer acordo olha a penalidade que o juiz vai fazer com ela é você não quis participar do acordo então o plano é de cinco anos então eu vou pro pagar todo mundo e você só vai começar a receber depois que todo mundo receber e outra você ainda vai começar a receber depois que eu terminar de pagar vai ter um fôlego de seis meses vai ficar seis meses sem pagar para depois começar a pagar quem não participou então pessoal que me perguntou aqui ó artigo 104 a requerimento do consumidor super endividado pessoa natural o juiz poderá instaurar o processo de repactuação de dívidas com vistas a realizar a audiência conciliatória presidida pelo conciliador na qual o consumidor apresentar a proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos cinco anos preservado mínimo existencial termos da regulamentação e as garantias aqui nessa primeira fase você pode pedir 120 dias para começar a pagar tá ó exclui se não participa os processos de contrato com garantia real financiamento imobiliário e crédito rural tá o não comparecimento é de algum dos credores por dentro do banco não comparecer o juiz já aplica de ordem de imediato e aqui ó o que eu quero que vocês olhem é isso aqui ó tá ó plano judicial se não fizer acordo o plano judicial assegurar aos credores no mínimo o valor do principal vai tirar todos os juros o principal vai tirar todos os juros você entenderam corrigido monetariamente por índices oficiais de presa e preverá a quitação total da dívida após a interpretação do plano de pagamento previsto artigo 104 ou seja quem não fechar o acordo e for para o judicial só vai receber depois que quem fez acordo receber primeiro em no máximo cinco anos sendo a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 dias contados da homologação judicial gente gente isso aqui isso aqui isso aqui é uma lei que com a devida orientação é uma mão na roda tá então o que que a gente vai fazer eu vou preparar o material tá onde você vai colocar eu vou colocar para você colocar a hora qual o seu salário eu vou colocar todos você vai preencher seu nome seu endereço tudo vai colocar quanto você ganha x quanto você paga de aluguel nada quando você paga de energia x quanto você paga de água x e tem que juntar e colocar os comprovando quanto você paga de consignado x e vou te dar uma planilhinha tá vou te dar uma planilhinha para que você possa calcular você vai colocar os dados do seu consignado ele vai fazer um plano para você eu já tô elaborando isso para vocês vai dar um trabalhinho eu já tô elaborando e hora que eu fornecer isso aqui para você você vai pegar tudo isso imprimir a documentação do jeito que eu orientei dentro da sua casa mesmo você dá entrada no processo sem precisar de advogado você precisa gastar nada e vai conseguir aqui a suspensão vai conseguir sair do seu endividamento saiu uma matéria ontem tá ser uma matéria ontem 80 por cento do povo brasileiro tá endividado se o estado não agir para as pessoas saírem do superendividamento como que vai estar essa situação